Nosso Senhor Jesus Cristo reescreveu a história da humanidade e o homem, alto o suficiente, quer apagar esta história. Queridos amigos, salve Maria! O Evangelho de hoje é muito misterioso porque causa a impressão logo na introdução de que Nosso Senhor Jesus Cristo teve uma obra incompleta. Afinal de contas, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito homem. É o Filho que se fez homem e habitou entre nós. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Igual ao Pai, na unidade do Espírito Santo. São três pessoas distintas, uma só divindade. Então, toda a ação dEle, Nosso Senhor, não pode estar incompleta. Mas dá a impressão, segundo as primeiras linhas do Evangelho de hoje. Veja o que diz o texto sagrado. Como a dizer, Ele vai vos explicar tudo. Então, a obra dEle foi incompleta? Não. É que Ele age em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem vai iluminar as almas daqueles que escutam a palavra de Deus para compreenderem em profundidade. É o Espírito Santo quem vai conduzir as almas para colocar em prática esta palavra uma vez compreendida. É o Espírito Santo quem vai dar forças ao homem para fazer em tudo a vontade de Deus. E essa forma de agir de Deus na Trindade nos dá uma grande lição. Uma lição de que nós não podemos ser autossuficientes. Porque Ele quer nos dar essa lição entre tantas outras. Nós, quando temos alguma qualidade, ou algumas que a gente pensa que tem, costumamos agir como se não precisássemos de Deus. Como se a nossa inteligência fosse capaz de resolver tudo. Isto é o homem individualmente e, infelizmente, o homem em sociedade. Criou-se esta mentalidade. A mentalidade que como que proclama que o homem é capaz de resolver todos os problemas sem assistência de Deus. que a ciência vai, como que, redimir a humanidade. Vai resolver todos os problemas. Empurrar a morte para frente. Curar todas as doenças. Tudo isso sem Deus. Vocês acham que isso é possível? Basta olhar para o mundo. O homem sem Deus nada pode fazer. Mas quando o homem resolve cooperar com a graça, maravilhas se realizam. E esta é uma das lições do Evangelho de hoje. Eu lhes deixo uma lição que nos é dada por Santo Inácio e Loyola, que vai indicar o modo certo de nós agirmos em toda e qualquer ação humana. Nós devemos fazer tudo, ensinava Santo Inácio, como se nada dependesse de Deus e tudo de nós. Mas cuidado, quando o resultado bom é atingido, devemos agradecer a Deus, como se tudo dependesse, fosse realizado por Deus e nada por nós. É o momento do reconhecimento. Iniciamos o trabalho sem preguiça, para agir. Somos cooperadores de Deus, mas no momento de alcançar a vitória, somos agradecidos, porque foi Deus quem tudo fez. Desse modo, encontramos o equilíbrio perfeito. E esse equilíbrio deve ser praticado, inclusive, nas relações humanas. Devemos pedir conselho, devemos apoiar uns nos outros, porque sozinhos não somos capazes de nada. Repito, Jesus é o modelo para toda a humanidade e em todo o seu agir. Ele veio reescrever a história da humanidade. E o homem autossuficiente, em francês se diz, rempli de sua mãe, cheio de si mesmo, quer apagar essa história escrita por Jesus, que Nossa Senhora jamais permita que isso aconteça com você, comigo, com todos nós. Por intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ainda não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado.